Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vlog aqui no canal, minha gente, e hoje vou mostrar um pouco da nossa noite aí pra vocês, né? Vou vlogando aqui a noite e tal, agora, nesse exato momento, eu vim aqui em casa pegar umas gomas, pegar a goma pra quebrar, né? E peneirar. Aí eu resolvi gravar pra vocês, assim, do nada, é do nada, do nada me veio a vontade de gravar e eu vou gravar, entendeu? Agora, deixa eu passar aqui a bacia que eu preciso. Pronto, minha gente, eu tô aqui com a bacia, com as gomas, e eu vou lá ali na casa minha avó pra eu... Pedi pra ela botar o sal, minha gente, porque eu não sei, vocês acreditam? Meu Jesus, eu não sei, é que tá escuro, né? Mas daqui a pouco eu adentro. Pronto, minha gente, daqui já tá a goma, já tá o sal, agora eu vou quebrar, né? Pronto, eu já peneirei a goma, bem coisadinha. Agora eu vou lavar aqui essa bacia, né? Onde é acontecer? Eu vou acertar a bacia bacia. Agora eu vou lavar essa daqui, ó. Alguém chegou aqui, pessoal. Alguém chegou aqui e tava fazendo. Hã? Tava fazendo. Diz aí? Hoje ela veio aqui, ó. Minha bacia deu certinho. Deu o contato certinho, minha gente, vocês acreditam? Pera aí. Mas é isso aí? O que é isso aí? É, aí é a goma. Deixa aí a goma. Hein? É, aí é a goma. Ai, nas plantas, né, bichinho? Ó, mãe, o Hugo tá nas plantas. Caralho, tá aqui. E tá apanhado. Ih, máquina ali. Ó, o caçamba. E tem uma bacia ali também. Deixa eu botar meu café aqui. E tem uma bacia aqui, minha gente. Então, eu odeio toda essa rojinha. E tem mais brinquedo aqui, ó. Meu copo de café está aqui, né? Lógico. Deixa eu botar uma cala aí, que ele é perigoso. Vai estar aqui. E tem mais outra aqui na sacola. Enfim, né? E é assim, gente. O dia todo, hein, brincando com esse brinquedo. Tá aqui. Eu tô aqui tomando meu café, né? Vamos ao bicho, né? E vou já pra casa. Aí vou descançar um pouquinho. Marinho. Marinho. Pronto, já cheguei em casa, né? Agora eu vou dar uma esquentada aqui na janta, minha gente. Eu tava brincando com o pai dele. Vou já mostrar pra vocês. Pronto, minha gente. Já cheguei. Já tô aqui dando uma esquentada na janta, sabe? Porque a janta é sopa, tá? Eu me vou dar um almoço, sopa. Aí deixa eu terminar aqui. Eu tava brincando mais com o pai dele. Eu vou mostrar agora pra vocês, minha gente. Vai, Luandro, mostra que o Gustavo falam as cores já. Vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu só mostrei no Instagram. Nunca mostrei aqui o Gustavo falando as cores. As pessoas nem sabem. Deixa eu ver essa coisa. Aqui, olha que bola é essa aqui no pai. Ah, é de essa aqui, olha essa. Olha essa, olha essa. Que bola é essa? Que bola é essa aqui, o Gustavo? A gente aí vai ficar quieto. Vem cá, Chirita. Pronto, agora pergunta. Que bola é essa aqui, olha? O Gustavo, que bola é essa? Farrou, o que foi? O que foi? Não quer falar. Não quer falar mais nada. Tava falando nesse instante e não quer mais falar. O que foi essa? Que é essa aqui? Não quer mais dizer? O que? O que mais não? Depois ele... O azul, vai o Andro, pega. O azul. O azul. Agora pega aí, o tacou. Me deu o tacou. Eu pedi pra essa criatura. Pediu o tacou. Não é tipo, ele deu o azul. Agora pega o tacou, ele. Me deu o tacou. Você mandou pedir o tacou? Como é que ele sabe o qual é o tacou? Tem que dizer a cor, né? Ele dá. Sabe fazer amarelo. Ele pega. Azul, vermelho. Agora o tacou. Tá bom, tá bom. Vem cá, vem cá. Não sei. O que foi? Me dá o amarelo aí. Que cor é essa aqui? Que pedaço qual é ele? Diga, me deu o vermelho. Me deu o vermelho. Me deu o vermelho. Ah, bom. Agora me dá um azul. Me dá um azul. Agora me dá um rosa. Rosa. Ele não sabe ainda o rosa. Me dá rosa. Ele sabe sim. Sabe? Aê. Me dá um verde. Me dá um verde. Me dá um verde, pai. Aê. Me dá agora um branco. Branco. Aê. O laranja. Me deu o laranja. Laranja. Aê. Eita. Já que ele também não tá esperando papo e falar. Eu vou botar um vídeo. Eu gravei há um tempinho atrás. Dele, né? Que eu botei até no Instagram. Falando algumas... Olha o nome das cores. Ele sabe todas as cores, né? Como vocês podem ver. Você não quer a cor do hoje pra falar. Mas pelo menos pra entregar as cores, ele tá entregando. Hugo, que cor é? Amarelo. Amarelo. E essa? Vermelho. Vermelho. E essa? Verde. Verde. E essa? Adul. Aê. 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 Minha gente, já jantei, né? E agora de nada, eu vou lavando a camisa de... Eu tenho deixado o nome. Olha, eu levo a churra. Olha, agora eu tenho aqui, né? A gente reina aqui a pia. Eu lavo lá no meio, que é roupa branca. O que é branca de churra, viu? Bebeza. Eu tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Camisa branca dele. Não é, bicho? Não que não. Deixa eu lavar aqui antes. Tá manchado só bem ainda. Eu deixei ontem. E ainda ficou. Espero que saia. Acabei foi lavando esses shorts, assim, de Hugo, ó. Que tava sujo, né? Aí eu já lavei logo, porque eu já tava aqui mesmo. Mas olha, minha gente. A camisa eu tive que deixar na água sanitária, né? Tipo, eu não tinha batado na outra vez, na água sanitária. Porque eu tinha batado só na água. Aí saiu de uma parte de outra não. Aí eu vou botar na água sanitária e a santa camisa de Wanda Fá também vai ter que ir pra água sanitária. Aí amanhã eu lavo, né? Agora, minha gente, eu vim aqui no banheiro. O banheiro tá muito sujo, porque se ele tá chupando, aí, né? Pisando lá fora e pisando aqui dentro. Eu vim aqui no banheiro, encher o balto pra dar um banheiro. Porque hoje não tá frio, ou tá frio, ou um pouco frio, ou um pouco calor. Aí o chuveiro, ele tá muito... Como a água tá acabando, eu saio daqui. Como a água tá acabando aqui, ele fica muito quente. Aí eu vou misturar, né? Vou deixar a água um pouco a frente, depois eu vou botar a gelada e banhar um. Porque ele tá com muito sono. Depois de eu banhar, eu não vou tomar meu banho. Então daqui a pouco eu volto. Pronto, minha gente, já tomei um banho. Dei uma lavada aqui no meu cabelo, que tava necessitando mesmo. E o Hugo já está aqui, ó, também. De banho tomado. E daqui a pouco eu vou botar ele pra dormir. Por enquanto eu vou chegar assistindo um pouquinho. Tudo isso o quê? Que carro é esse? Que cor é o carro? É meu? Olha o carro dele, gente. Mostra. Que cor é? Quer dizer, não? Sabe, não? É o carro, ó. Zul. Né? Minha gente, tô eu aqui, né? Com o dedo aqui do meu lado. Aí, vocês querem que eu já tô com fome. Eu jantei, aí tomei um banho. Na vez, esse cabelo tava necessitando muito ser lavado. Mas agora eu tô com fome novamente. Meu Deus, ó. Só aqui no meu pé, ele tá com som. Oi? Mas aí eu tô esperando dar um horário bonzinho, né? Pelo Miquel, ainda é um pouco cedo. Oi? Que cor é o teu carro? Tá deitão. Chulézinho. É meu chulézinho, é? Tá aparecendo o chulé de mão, mas... Ai, meu braço. É boa agora, Miquel. Não tem teto, não. Minha gente, agora eu vou matar quem tá me matando, né? O André fez aqui uma tapioquinha. Eu taquei frango, taquei manteiga. Demais. Mas enfim, essa aqui é pra uva e essa é minha. Eu vou tomar aqui com um copo de... Leite com nescau. Minha gente, já comi. Já dei comida, Ruki. Agora eu tô aqui no quarto dele, ó. Ele tá aqui brincando. Tá aqui com essa caixinha. Vou mostrar pra vocês o que tem dentro dessa caixa. A gente, aqui é fotos, né? Tirando o plástico. Cuidado. Aqui tá tudo... Eu montei, eu tava... Gente, agora eu vou conseguir mostrar pra vocês. Eu tenho essas fotos aqui, ó. Bem antigas, sabe? Eu mandei revelar um tempo atrás. Aí ontem, eu tava colocando a data, assim, sabe? Em todas elas. Aí faltou algumas. Bota a data e eu vou botar agora. Várias e várias e várias fotos. Ontem eu botei data, organizei, tudo certinho. Eita, acabei de sujar. Olha, a mesa tem que estar sujando no vejo. Não tá limpa. Olha, minha gente, que fofurinha, minha gente. Onze meses. Aqui tem tantas fotos, tantas fotos. Esse aqui ele tava com onze meses ainda também. Enfim, né? Várias e várias recordações. Várias e várias recordações. Aqui do aniversário dele de um ano. Eu preciso revelar de dois anos agora, né? Aí é isso, gente. Aqui tem várias e várias fotos, ó. Várias e várias e várias. Minhas fotos aqui, bem antigas. Esse daqui, ó. E eu preciso comprar um álbum pra botar ela, né? Agora eu vou botar a data nas que faltam botar. E é isso. Eu queria mostrar pra vocês essas recordações. Um ano grávido. Olha, eu vim. Aqui nós. Nós. Eu vou ter organizado essas fotos tudo, hein, minha gente? Tá? Eu já vou terminar de organizar, né? Porque como ficou muitas aqui embaixo. Vou deixar até embaixo. Deixa eu ficar só. Foi essa daqui da data. Acho que parei nessa, talvez. Então, essa daqui, ó. São sem data, né? E aí eu vou botar a data nelas agora e já organizar em ordem. O jeito que eu tava organizando, minha gente. Enfim, né? Mais uma coisa aqui. Ó, minha gente, que sequência mais fofa. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, enfim. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E essa aqui, então? Que coça mais bonita. Minha gente, eu me interessei tanto ali vendo as fotos. A gente, eu não me bota no data. Hugo, aprontou tudo aqui, ó. Tá vendo? Saguei? A de jantar. Hugo? Ei, Hugo. Pense. O tempo que eu fiquei ali, né? Que eu fiquei muito errada na hora de dormir. E eu vou botar ele agora pra dormir, gente, né? Eu já tô cansada. Ei, Hugo, vem cá. Não quer virar. Tá, tá, barra tá lá na sala. Enfim, minha gente, eu vou... A gente, eu vou botar ele pra dormir, né? É assim. Dá tchau, Hugo, a Léo, dá? Tem que dar tchau, tá na hora de dormir, hein? Tô aqui na luta, né? Pra fazer ele dormir agora, minha gente. Não foi fácil, viu? Hoje ele não queria dar tchau pra Léo. Léo, dá assim, que não assiste, né? Ele é uma assistência da Zen. Aí, toda vez que é pra dormir, eu mando ele dar tchau. Hoje ele não queria. Mas, né? Já passou a hora dele dormir. Então, ele tem que dormir. Tá caindo de sono também, ó. Tá bem quietinho. E, gente, eu já vou aproveitar e me despedir de vocês. Porque assim que eu vou dormir, eu também vou ficar pra estar ali dormindo, minha gente. Porque eu tô caindo de sono, cansada. E amanhã eu tenho tanta coisa pra fazer. Vocês nem sabem. Mas, ó. Tá com os olhos ainda abertos aqui. Muito obrigada por ter nos acompanhado aí nessa noite. Eu espero que tenham gostado de ver o vídeo, né? E é isso, minha gente. Se inscreve se você não for inscrito. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!